Olá, estamos de volta para mais um capítulo da história da Viviana, rainha do pijama. Vocês lembram que no capítulo anterior, Viviana enviou um convite para o leão? Vamos ver o que ele respondeu. Ao receber o convite, o leão ficou muito animado e respondeu, Cara Viviana, sou o rei da floresta, meu negócio é caçar, grunir e rugir. De dormir também eu gosto um bocado, solto meu rugido e viro para o outro lado. Meu caro amigo, meu real pijama é coisa de rei, cheio, coberto de coroas. Sei que vencerei, com afeto, leão. O próximo convite vai para o senhor pinguim. E ela escreveu, caro pinguim, por favor, venha minha muito louca festa do pijama. Vai ter danças bárbaras e o leão também. E um prêmio para o pijama mais elegante, com afeto, Viviana, a rainha do pijama. P.S. Quando você vai dormir nessa terra gelada? Que tipo de pijama é o que mais lhe agrada? A carta foi enviada. Vamos aguardar a resposta. Acompanhe nossas histórias, deixe um coraçãozinho, um beijo e até a próxima. Acompanhe nossas histórias, deixe um coraçãozinho, um beijo e até a próxima.